Como conseguir levar tudo isso para um destino de frio na minha mala de 10kg? Vem que eu te mostro! A primeira dica é você comprar sacos a vácuo, isso vai reduzir muito o espaço na bagagem. Tenha também organizadores, pois ele ajuda muito a ganhar espaço e coloque todas as peças que puder nela. Roupas íntimas e meias, aqui, toucas, luvas e roupas térmicas coube bem nessa. Produtos de higiene e itens pessoais, vai tudo nessa necessaire que cabe bastante coisa. Agora chegou a hora da verdade, colocar tudo dentro da mala e ver se deu tudo certo. Com os apertão coube tudo dentro dela. Fora a mala, também podemos levar uma bolsa para o avião e nós vamos levar essa daqui. E claro que vou encher ela de roupa também. E além de tudo isso, aqui também vai a chapinha e o secador. E prontinho, assim fica a mala para uma viagem internacional de 10 dias. As dimensões da mala e bolsa de mão permitidas para entrar no avião, vou deixar aqui na descrição. Gostou? Nos siga para acompanhar as próximas viagens.